Música Galera, não é o concurso, os concurseiros de todo o Brasil que nos acompanham através do nosso canal do Youtube Hoje o foco é pra você que vai prestar o concurso do Banco do Brasil Ou pra você que pretende ingressar nesta instituição E neste vídeo nós vamos falar especificamente dos 10 motivos pra você estudar para o concurso do Banco do Brasil O concurso do Banco do Brasil, galera, é um dos mais aguardados para o ano de 2016 E sabendo disso, nós é claro que aqui da equipe da Elo Concurso vamos informar pra vocês, como eu falei Os 10 motivos pra você realizar a preparação pra este concurso O primeiro motivo é referente à confirmação do concurso pra este ano O primeiro e principal motivo, galera, é que o concurso já está confirmado pra este ano E isso é claro que porque o José Caetano, que é o diretor de gestão de pessoas da instituição Chegou com a missão de organizar um novo concurso para o Rio de Janeiro e outros 5 estados Pois estes, galera, estão sem o cadastro reserva válido Ou seja, se perder os funcionários por aposentadoria ou por qualquer outro motivo Não vão poder rebolos Além disso, o sindicato dos representantes exige também um novo certame A autorização, galera, deve sair pro Rio de Janeiro, estados do Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina E tudo isso até o segundo semestre de 2016 E o segundo motivo é especialmente referente à jornada de trabalho Onde são de 6 horas diárias O escriturário do Banco do Brasil, que é o cargo que você vai prestar Possui uma jornada de 6 horas diárias, trabalhando apenas nos dias úteis Além disso, se você estuda pro concurso, pode se manter trabalhando nessa jornada Enquanto se prepara para os próximos concursos e um outro objetivo que você tem em mente E o terceiro motivo, um motivo também muito importante É a ajuda de custo que o banco te dá pra evoluir na carreira Além de você ter tempo pra estudar pra outros cursos Trabalhar no Banco do Brasil, ele vai te dar a possibilidade de receber uma ajuda de custo Pra que você possa fazer curso de graduação, pós-graduação, curso de idioma Entre outros aí pra agregarem na sua carreira e no seu desenvolvimento pessoal O quarto motivo, galera, é referente à ascensão profissional dentro da instituição Ser escriturário é uma carreira que abre portas pra você ter um aprendizado E um crescimento profissional devido aos inúmeros cargos que pode obter dentro do banco O dinamismo de trabalhar em diversas áreas, ele pode optar por atividades diferentes Além também de ser um trabalho que torna algo muito diferencial E vamos aí pro quinto motivo, que é referente à possibilidade de mudança pra outros estados Além de você avançar na carreira profissional do Banco do Brasil Você pode também tirar vantagem de transferência pra outros estados Por exemplo, se você mora no estado de São Paulo e pensa em se mudar pra Santa Catarina Você pode verificar a disponibilidade de vagas disponíveis pra região Pra tentar aí essa possível mudança pra esse estado que você tanto sonha E o sexto motivo é referente ao seu lazer com a sua família Que é a Associação Atlética do Banco do Brasil, a AABB Ela fornece pra vocês um espaço, um clube Pra que você se reúna pra diversas atividades de lazer Como piscina, quadro de futebol e outros, digamos, outros esportes E outros funcionários também associados Podem participar em conjunto com as suas famílias E o sétimo motivo que torna isso também muito atrativo É referente ao plano de saúde pra família O plano de saúde do Banco do Brasil, o CASI É um dos melhores planos do Brasil por ter uma qualidade e também uma grande abrangência Quem possui dependentes pode também incluí-los Fazendo, digamos, uma grande diferença no seu orçamento doméstico Pois com isso, tendo esse plano, ele vai te beneficiar Para que você possa evitar ter custos adicionais e custos extras com médicos O oitavo motivo que nós colocamos aqui pra vocês É a licença-prêmio Onde o funcionário do Banco do Brasil, em efetivo Ter uma licença-prêmio de 18 dias por cada ano trabalhado A partir do sexto ano E um novo motivo que nós vamos apresentar pra vocês É o salário Onde o valor do rendimento do funcionário do Banco do Brasil É algo muito atrativo O seu montante, incluindo o vencimento base, vale-refeição Sexta alimentação e participação dos lucros Que também entram no seu salário Podem chegar a mais de R$3.800 mensais, galera Há também benefícios, como nós falamos acima Plano odontológico, plano de saúde Fundo de pensão Auxílio creche, vale-transporte E auxílio a filho com deficiência, galera Então, como vocês podem ver São diversos benefícios Que são agregados no seu salário Que acabam fazendo uma total diferença aí no valor final E o décimo e último motivo pra vocês O número sempre estressivo de vagas, galera Que saem pra este concurso Toda edição do concurso do Banco do Brasil Se formos fazer uma análise de editais anteriores Ele é conhecido por oferecer muitas vagas Em diversos cantos do país E como agora falta de no mínimo 3.573 funcionários No quadro de serviços Espero-se que pelo menos Haja 4 mil vagas Na edição do concurso do Banco do Brasil de 2016 Como vocês podem ver São 10 vantagens Que tornam o concurso do Brasil Algo muito bom Uma carreira muito boa a se seguir Pra você que tem interesse em prestar esse concurso Nós temos aqui também No link abaixo Um curso preparatório Com um valor excelente Para que você possa começar agora mesmo A sua preparação E ingressar no tão sonhado concurso do Banco do Brasil